Não! Está acabado! Ainda não. Ainda há esperança. Temos que ajudá-lo a viver novamente, com toda a nossa força. Chama interna! Temos que acreditar! Goda de Luz! Estou sentindo! É o coração da floresta que começou a bater! Batida de sol! A melodia do vento! Harmonia pura! Todo ser vivo, até o menor deles, é o microcosmo perfeito! Ordem superior! A natureza quer viver! Sintam sua energia pulsando! Fôlego da natureza! Fôlego da natureza! E até o curso! Tempo falar!